Fala galera de Araguaína! Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí no dia 5 e 6 de novembro com a comédia romântica As Loucuras que as Mulheres Fazem É o que elas fazem, viu? Não faz nada, não faz nada não Vai lá, fala os horários que a gente lê Então, é 5 e 6, ou melhor sábado às 20 e 30 domingo faremos duas sessões às 18 e 30 e às 20 horas no Espaço Cultural Arte Bal sabe o que é? Exatamente, tem um detalhe Se você leva um quilo de alimento não perecível você paga meia Caramba, ficou fácil demais Então você ajuda, entendeu? E você vai lá se divertir, refletir, chorar Caramba, bom demais Então vai estar agotado, Lidy A gente se vê lá, pessoal